Paixão pela profissão. Minha infância, numa cidade do interior, onde a gente tinha muito contato com a natureza, com empresas de florestamento que apareceram na região nessa época. Então, acho que veio daí o primórdio do meu interesse pela engenharia florestal. E cada dia é um dia diferente. Na natureza, as coisas não são cartesianas, elas raramente se repetem. Então, sempre são desafios novos. Essa paixão é algo que me dá satisfação, vendo as árvores crescendo, vendo o potencial que a gente tem de intervir na natureza para que esse crescimento, essa produção ou área de conservação atenda aquilo que a gente deseja. Vendo as imensas possibilidades da integração da engenharia florestal, tanto na área de conservação de recursos naturais com a área de produção. Construir conhecimento, manejar floresta. Isso tudo é muito prazeroso e isso resume essa paixão pela profissão.